Veja o que acontece nesse grande prêmio da Rússia, largada assim aqui em Sok, Roger é o primeiro, Ramos segundo, Tom John terceiro, são duas Mercedes ali, uma Red Bull, vai ser dada a largada, vamos para as 27 voltas aqui na Rússia, larga, olha, quase que já joga pra fora, larga bem ali o Tom John, já ganha duas posições, assume a liderança, o Ramos é o segundo, o Roger perde duas posições, é o terceiro, vai tentar mergulhar agora, vamos ver se consegue, vem pro mergulho, vem pro mergulho, olha aí o Tom John, O toque, o toque ali deu muito ruim, o Roger na tentativa de recuperar a sua primeira posição, deu um mergulho, acabou colidindo ali com uma das Mercedes e acabou se dando muito mal, caiu pra último lugar ali o Roger, Eduardo Moreira tá fora, o Roger batendo o que ali? Eduardo Moreira tá fora, o Roger tem a parte do bico e sem fiticar na pista, vamos já nos preparar pra dar uma olhada.